Vocês vão conhecer a comunidade de Sobrado. E quem vai contar pra vocês a história de Sobrado é nosso amigo Raminho. Ele vai falar como tudo começou, de sua origem até hoje. Iremos conhecer também Dona Nonete, uma pessoa excepcional, maravilhosa e que faz uma culinária muito regional, muito regional mesmo. Vocês vão ver já já. Vamos conhecer também a arte do chapéu de palha, como tudo é feito. Essa arte tão linda e rica. Vamos mostrar pra vocês a arte do tijolo branco. Vamos mostrar também uma arte bem parecida, de transformar argila em obra-prima. Vocês verão já já. Espera aí. A música vai ficar por conta de Leandro Gomes. E você chegou atrás da minha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração pisou por cima. E o quê? E vai a velha foja nela que ela é uma boa menina.